Se essa mensagem tocar seu coração digite amém nos comentários. Deus mandou te dizer. Meus filhos e filhas, ouçam a minha voz hoje, pois tenho uma mensagem importante para vocês. É hora de acordar e sacudir tudo que os impede de seguir em frente. Eu vejo as lutas e desafios que vocês enfrentam todos os dias, e sei que pode ser fácil se sentir preso ou desencorajado. Mas hoje eu digo a vocês, não se rendam ao medo ou à apatia. Eu os criei para serem fortes e corajosos, e vocês têm o poder de superar qualquer obstáculo que aparecer em seu caminho. Não importa quantas vezes vocês tenham caído, eu estou aqui para ajudá-los a se levantar novamente. Então, levantem-se hoje e sacudam tudo que os impede de viver plenamente. Deixem ir o passado e abracem o presente. Eu estou com vocês a cada passo do caminho, e nunca vou abandoná-los. Lembrem-se, meus amados, que vocês são meus filhos e filhas, e têm um propósito importante neste mundo. Não deixem que nada os impeça de alcançar todo o potencial que eu coloquei dentro de vocês. Acreditem em si mesmos, e juntos, vamos sacudir o mundo. E aí E aí E aí E aí